É, tá difícil brincar, nova geração nós tá estruturado Diferente do que eles queria pra nós enfincarmos dois pés Nós não paga de lock, nós fãs de canal e nem de recalcado Joga a bombeta de lado, elas mandam beijinho pro meu jacaré Transa o pão curtando o vento, lá costeira limitada Traz a França os lançamentos, saca as diferenciada Nós que roleta quebrada, nós que espira a molecada Consciente passo a passo, eu não sou conivente com essas caminhadas Então vai segurando outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Vai segurando outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Então vai segurando outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Vai segurando outra pancada, se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Hoje vai lá pra escolher, tá librado com os bicos Hoje tá bom pra viver, tem o SUV, tem o normal esportivo Hoje até tem um baile, vou com a preta mil graus Mas hoje eu lembro que tamo sentando que o tempo já devia ser mais normal Hoje tá ruim pra entender, pra quem não gosta de nós Hoje eu vou de conhaquê, hoje tá rouca minha voz mais em prol Só vai ter espaço na sombra quem ripou no sol Quer uma vindo de BM, eu tô de EPSOL Ilusão de ótica, ela joga na mira o anzol Vai tirando umas férias no mar espanhol Então vai segurando, outra pancara Se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Vai segurando, outra pancara Se a minha vitória te faz descontente É o poder, corre com nós, você corre da gente Então vai segurando, outra pancara Se a minha vitória te faz descontente É o poder, é o poder, é o poder, um pereira É chapa, a questão vai segurando Luta pancara, se a minha vitória te faz descontente É o poder, fala que é o poder, fala que é o poder Raridade é o bicho Esse é o curinho dos fluxos, segura o respeito E aí Legenda por Sônia Ruberti